Aí, na telinha pra vocês, o Mateuzinho vai jogar de Viper, o Pepo vai jogar de Homem, vai ter ali a Haze pro Chase, o Dutê jogando de Viper, Luxeira de Astra, Tokers vindo ali de Fade, o Ryotsu vai jogar de Sky, o Zanatsu vai jogar de Haze, pra fechar, Brinks e Gui vão compartilhar aqui o Joy, viu Primo? Exatamente, são duas composições que são diferentes, mas a gente já tá acostumado a ver por aqui, não tem nenhuma grande novidade, você trazer dois controladores é uma opção, você trazer essa Fade também é uma opção, né Lash? Tem muito que pode trabalhar aqui nessa lote, isso é muito do estilo de cada time. Algumas diferenças, né, como a gente pôde ver entre as duas composições, de um lado Astra, do outro Homem, ainda tá muito dentro do padrão, tem times que realmente gostam de fazer essas opções diferentes e também muito dado ao fato de que os jogadores preferem também coisas diferentes, e é o que eu falei, muito depende dessa execução, do trabalho que foi feito, planejado, agora quero ver uma outra TBK, se escolheu esse mapa, quero ver jogada ensaiada, né, um pouco diferente do que aconteceu lá com aquela Ascent, que realmente eles não querem mais lembrar, mas é isso, acho que vai depender, é um mapa que normalmente depende muito desse exec com base no iniciador, a forma como o iniciador vai jogar. De um lado, a gente tem essa função aí do Tokens e do Dutex, que se complementam bastante, e do outro, a TBK, que é um time bem metódico também, muitas vezes, né, bem jogadas ensaiadas, tem realmente essa confiança na execução, nas causas aí do Luke, tem a participação aí do Riottis também, como um cara que faz muito disso pelo time, né, que traz essa iniciação forte, traz esse acompanhamento aí nas causas também, como um cara experiente. Eu quero ver esse papel aí dos caras experientes do time da TBK, que querendo ou não, pesa bastante, né. Ainda mais quando você conhece o adversário, sabe quais são os erros da Liberty, e a Liberty é um time que também, hoje a gente viu, começou frio, corrigiu, virou aquele primeiro mapa, Stoker, mas assim, não pode deixar esses vacilos acontecerem de maneira recorrente, porque a TBK é um time bom para punir eles. Exato, é um time que entende, que compreende aquilo que tem que fazer dentro de jogo, né, faz a sua leitura de maneira correta, e eu sinto que essa partida no geral, e logo nos momentos iniciais dela, vai sim ser uma partida muito tática, muito trabalhada, a Liberty teve isso no jogo contra a equipe da ODK, né, a gente via que o round começava, ok, de uma maneira acelerada, mas eles esperavam gastar os recursos, puniam um pouco os adversários, conseguir fazer uma diferença, para depois ir lá para as finalizações. Um ponto só que eu quero ressaltar, e principalmente puxando um pouquinho sobre o jogo da Liberty, eles deixaram muitos rounds serem resolvidos na questão do After Plant, muitas vezes a gente viu uma Liberty, antes mesmo de poder guivar, já guivava espaço, deixava com que a equipe adversária chegasse, seja no ponto A, no ponto B, então tinha muito esse jogo que, ah não, vamos tentar resolver depois, vamos tentar resolver na bala, vamos tentar pegar posicionamento desses caras, e não evitar tanto assim as entradas, né, então por isso que a gente tanto fala que, tipo, a Liberty tem um posicionamento à frente, tem demais, se preparar antes dos adversários, pode render, mas do outro lado, como você bem comentou, tem muita experiência dentro da TBK, e eles vão fazer essa leitoríssima da Liberty. É, é um time que eu espero isso, né, a TBK, acho que o TBK quanto o Liberty, são times que se acostumaram a serem bem táticos, né, e fazerem até às vezes um antitático, mas também focarem muito nos seus jogadores, acho que o maior sucesso da Liberty foi quando esse time começou a valorizar bastante a participação aí dos Anatos nas entradas, e a forma como ele consegue realmente abrir espaço para o time. Do outro lado a gente tem o Chase, que ficou por muito tempo apagado, vamos ver se ele reaparece, ele acende, né, que tá precisando, e tá aí. Então, pistol na tela de Lotus, primeiro mapa entre TBK e Liberty. Vamos que já, vamos que já estão aí com as pistolas em campo, está mais que autorizado. TBK defendendo, a Liberty atacando, os cliques vão rolando, e Otis já consegue acertar aqui uma boa bala em cima dos Anatos, viu, era só, vai ter abertura do Chase, sei lá, da areia, quer fazer um pouquinho mais de formação, o Gui fica só marcando essa contra-rotação, vai pegar os jogadores na passagem da base, ele já passa, né, comunicação para a sua equipe, que tem sim, esse joguinho de contorno sendo executado, e aí a Liberty tem o domínio da região do ponto A, e vai trabalhar dentro aí desse spike site. Então, só esperando tentar fazer alguma coisa, o Pepa tá conseguindo já fazer o plant, enquanto isso, toda a equipe da TBK tem que gerenciar o Mateuzinho, fica ainda pela parte aqui do alto, olhando, olha o clique, o Gui vai tentar chegar, quer procurar o jogador, o Brinks tá à frente deles, o Clique solou, o Gui já consegue acertar a BRK, na sequência, o Mateuzinho pune o Gui, já faz a bala em cima dele, e aí sobram só dois jogadores da Líbia pra tentar resolver, será que tem como? Agora só o Toker sozinho pra tentar fazer uma coisa, o Pepa acaba caindo pro Lokezeiro, o Toker vai tentar fazer o Clique, mas chega o Lokezeiro, leva ele, defuse o primeiro ponto pra TBK. TBK com uma aparição interessante aqui no piso, esses três jogadores vindo pelas costas, né, os dois que estavam ali mais pela base, segurando o timing, esperando esses três chegarem pra jogarem, realmente tinham que ter muita cautela, né, ter muito cuidado e esperar com que o contato do Riottis ali, do Chase fosse eficiente, o que acontece, né, o Riottis pega uma kill, nesse momento acaba caindo, né, aqui o Brinks, mas não tem problema porque corrige ali o Mateuzinho, então segura um pouco as pontas, né, embora a tentativa ali do Gui fosse bem interessante, né, de você tentar punir os dois jogadores que estão roldando, ainda assim o flanco foi muito eficiente, então uma bela jogada aí da TBK, duas kills ali ficaram pro Cliquezeira, duas pro Riottis, então a soma ali foi bem interessante, vamos ver agora esse próximo round bem armado, né, Chase já vai aproveitar pra dar uma avançada e tentar punir alguém se estiver aqui no close do jardim. Bem posicionado, viu, foi rápido ali pra ficar já olhando na outra ponta, a Liberty dessa vez vai respeitar um pouco o round, tá, então não força tanto a sua economia, a gente tem aí uma série de armamentos já comprados pela equipe da TBK, abre a porta ali do Nino pra tentar fazer uma passagem, no meio tempo vai ser de novo aquele jogo, eles vão tentar fazer uma leitura, entender, compreender qual é o melhor local de entrada, afinal de contas a gente tá num mapa que tem três possíveis spike sites que podem ser utilizados e geralmente, por regra que a gente fala, as equipes tendem a give a 1, dessa vez a gente vê um posicionamento até que marcando ok, avançado na A, que é onde vai exatamente a equipe da Liberty, mas entendendo e compreendendo ali que tem que segurar e realmente fazer leitura nesse jogo, e falando isso, ó, série de habilidades utilizadas, já tem o Veneno nos pés do Mateuzinho, o clique é bom, consigo acertar o toque, mas aí o do T responde pra ele, o Chase vai tentando punir, leva o Zanatsu, o Gui acerta uma boa bala em cima do Chase, e aquele round que era complicado pra equipe da Liberty, já vai criando uma possibilidade aqui, vai criando aí uma expectativa pra quem sabe fazer, porque olha só, o Riottis tá andando próximo da cortina, a Tox, ao mesmo tempo, já se repostou na equipe da Liberty, chamaram atenção pro Ai, continua a insistir um pouquinho nessa tática, mas pelo visto estão fazendo leitura, viu Leti? É 30 segundos, agora um pouco menos na restante, o Riottis ainda tem o Falcão, fez um agora, então sabe que tem jogador ali, por ali ainda, né? Poderia ser uma rotação ali pra B, tanto que existe a presença do Brinks ainda, com um alarmo bom nessa região, e o do T, talvez seja o cara realmente buscar esse plant aqui na B, mas o contado do Brinks pode ser interessante, embora tá só de ghost. E 10 segundos, cara apertadinho, mas vamos fazer o plant, já vai ser realizado pelo Pepo, do T, fica ali no jogo de proteção, tem um manto sombrio, tá complicando um pouco essas entradas aqui pra dentro do Spike Site, aí vem um gasto de recurso enorme na equipe da Liberty pra evitar com que a TBK tenha realmente espaço de entrada, e vai ser um 3x3, o Riottis ainda tenta distribuir algumas balas aqui, através desse manto sombrio, passou de ladinho, o Pepa tá só esperando, os jogadores podem abrir, o Pepa tá ali com a chance de ouro de tentar fazer a eliminação, meu amigo, ganhou um sombrio, o Pepa abriu, tira o Riottis, vai tirando o Pepo, o Luxeira na sequência, já consegue levar o Gui, sobra, solta o T, ele clica leve, mas Luxeira chega com tudo, pune o jogador, traz o defuse, é mais uma da TBK. Mas é um round perigoso, um round no detalhe, o Luxeira ainda sobra e vai defusar a Spike até o final, eu queria comentar desse round, que eu achei a leitura da Liberty interessante, a Liberty vai pro lado mais fraco ali do mapa, onde tinha só o Mateuzinho cobrindo, tem um cover ali, um jogador que chega pra ajudar o Mateuzinho, chega um pouquinho tarde, mas ainda assim consegue ajudar, e eles lêem que existe essa possibilidade de rotação quando fica no 3x3, invadem essa B, aqui o Riottis, ele hesita um pouquinho pra fazer o Falcão e dominar essa área, o Pepa tá numa posição que é normalmente chave, você consegue pegar um jogador vindo desse meio aí da base, mas ainda assim, ficou na 3 do Luxeira, ficou no quase um round suado, e a TBK leva, mas foi muito prejudicada nos armamentos, vai manter ainda Bulldog, manter Stinger, e os outros jogadores seguem nesse bonus round de pistolas, então a Liberty pune bastante nessa jogada inteligente aí de comer pro aspecto da B. E o Dutê? Ali, segurando um pouco do avanço que poderia ser da equipe da TBK, porque a gente sozinho é difícil, né? É um mundo um pouco complicado e não tem jeito, tem que soltar a nuvem de veneno, tem que deixar realmente tudo parado, pra evitar com que ganhe espaço a equipe da TBK, mas aí vai lançando cada vez mais o jogo da Liberty, exatamente lá pra região do ponto C, que é onde estão tendo forçar as entradas agora, tem uma marcação feita pela equipe da TBK, o que passa aqui pelo DTB, já foi visto, enquanto isso, o Zanatsu consegue acertar a bala em cima do Ryotes, vai ter o bombinho, um solto pelo Zanatsu, que no meio tempo já tira o Brinks, tenta acreditar agora a equipe da Liberty, o Pepa, tá ali fazendo já o plantio desse spike, o Chaser tava à frente dele, o Mateuzinho, que ia tentar abrir o Chaser, fica só escondido, aí tem todo o domínio pra equipe da Liberty aqui nessa região do B, mas, tô esperando também a equipe da TBK retornar, ganhar aquele espaço, e aí tentar, quem sabe, uma entrada, Violete. É um round bem forte, né, da Liberty, até agora vai se concluindo, cinco jogadores vivos, bem armados, a TBK com uma missão difícil, aí ainda tem o Mateuzinho com essa Bulldog, quem sabe consegue ele punir em armamento, que é o ideal, mas, de qualquer forma, a Liberty já construiu o seu primeiro ponto, e é um ponto bom pra eles começarem bem nesse ataque, né, eu gosto mais do atacante aqui na Lotus, eu vou dizer sincera, mas se o Mateuzinho consegue punir, não, é, não, não encaixou, acaba levando a melhor, a spike vai explodir, aí vem o ponto pra Liberty, o primeiro ponto pra Liberty, aí na telinha. Aí, então, caem dois jogadores aí no final, na Luke Zera e Chase, pra explosão da Spike, e um ponto que eu queria ressaltar, eu gosto do início do jogo da TBK, eu acho que eles estão sabendo pressionar pontas, disputar aí essa informação inicial, afastar um pouquinho até o time da Liberty, a Liberty é um time que tem, normalmente, um primeiro tempo um pouco mais lento, até eles se planejarem realmente pro round, às vezes eles gastam tempo demais, eu acho que a TBK identificou isso, então tá usando bem esses primeiros segundos aí, pra realmente poder trabalhar um pouco mais o mapa, se a gente ver pela distribuição dos jogadores, eles vão tentar bater mais nas pontas mesmo, são três agora na A, e dois na C, pra realmente controlar esse espaço. Já uma briga rolando, já o Chase consegue acertar a primeira barra em cima do GT, e aquilo que era um jogo de avanço de novo, já foi cobrado aqui, a equipe da TBK mais uma vez ganha espaço na passagem do A, dessa vez de novo, vai ser restaurado pro C, olha só o Zanatsu, tentou passar, o Luke Zera só viu, cobrou o jogador, o Tóquio, o espaço por cima, já tomou muito dano, a mira tava alto, o Luke Zera consegue punir três jogadores na entrada, é aquilo que era um sonho da Libra de tentar fazer alguma coisa, vai virando um pesadelo, o Gui vai tentar cobrar aqui o jogador, a spike tá dropada, acaba caindo no chão, tá bem ali na frente, os jogadores da equipe da TBK, o Gui fica pela areia só tentando olhar e sondar, mas numa situação contra cinco jogadores, azedou hein, tem três mil créditos ali no banco, mas o ideal realmente é tentar segurar essa Vandal, tem avanço ali no meio no entanto, dois jogadores pra tentar caçar ali o Gui, o ideal é realmente a TBK tentar tirar esse armamento, mas o que eu queria comentar aqui é que a Liberty entrou exatamente no planejamento da TBK desse round, a TBK defendeu bem a C com dois jogadores e bateu ali na A com três, rodou um que tava ali de âncora, enquanto pegavam a kill ali no close da A, que foi a primeira kill do round e aí enquanto aconteceu isso a gente viu a Liberty ficar um pouco perdida, foi tentar entrar na C, acabou caindo no setup do Luke Zera, várias kills aqui inclusive, setup do Luke Zera e inclusive do próprio Brinks que tava aqui com os nano enxames, então assim, bem forte o setup na hora da passagem acabou punindo completamente ali os jogadores da Liberty como a gente falou, a Liberty talvez agora precise entender como trabalhar melhor esse início aí de round e é duelando, é realmente botando esse jogo mais acelerado é isso que eles tão tentando fazer, olha só, acelera aqui a entrada pra região do pontual, spray rolou, boa bala do Pepa, consegue tirar o Riots, aí cai o Riots, tem o Matheusinho pela equipe da TBK, opa, avançou ele o Luke Zera, pegou o T, foi, conseguiu acertar o do T, bom avanço, já vem aqui pra finalizar o Chase, o Brinks, fica só esperando pra tentar marcar os jogadores, aí o Predator vai espotar ele, vem também o Bombinho, o Brinks quer tentar ele aqui, vai abrir de novo, o Varadra, o Zanatsu, já consegue acertar o Brinks, só perdoa o jogador, sobra só o Luke Zera agora pra tentar resolver contra quatro jogadores da Liberty, antes da Spike, é uma situação extremamente complicada, ele vem brigando ainda, tentou mandar umas balas aqui, umas balas lá, não consegue acertar o Pepa, será que o Zanatsu vai vir pra tentar achar ele aqui, deixa a mira fixa, mas pelo visto, vai correr pras colinas e deixar pra próxima. Já que a TBK tá jogando pra ocupar esse espaço aí das pontas muito cedo, a Liberty agora faz uma proposta, então se eles vão chegar muito cedo, a gente vai chegar mais, então a gente vê esse duelo ali pela entrada da A, ser bem efetivo pra Liberty, os Zanatsu agora soltaram ali o Leão, foi buscar os abates, fez muito bem ali o seu papel, e é muito disso que a gente espera dos Zanatsu enquanto duelista, é um cara que vai ficar confortado pra simplesmente ou dar a chapa pro Bomb de Jet, ou voar ali de Reise e realmente surpreender, e ele pegou exatamente os dois jogadores da TBK que não estavam muito prontos pra enfrentá-lo naquela hora, então a passagem ali foi muito forte, e eu gosto da Liberty que assim, a Liberty às vezes me parecia antigamente, lá no primeiro split do Chelsea, um time que era muito reativo, mas agora é um time que reage, mas de uma maneira não passiva, é um time que realmente propõe o jogo, muda um pouco o estilo, vai se adaptando, então foi um round bem interessante de ver, agora um armado ali também, um armado completo dos dois lados, mas um armado ali com o ultimate do Tokers, pra dominar espaço vai ser interessante, enquanto isso o Riot tem rastreadores, e aí os dois controladores também tem as suas ultimates. Veremos, veremos como vai ser nesse round, são os bem feitos até mesmo aqui nessa situação, e aí é aquele round onde cada vez mais a Liberty vai tentando encurtar essa distância, tá conseguindo responder, e a gente vê que são os detalhes realmente resolvidos, olha só, o Pepa já mandou uma boa bala aqui em cima do dozeiro nesse tempo, ele vai dar no utilizado, vai ter estourada pra dentro da região do ponto B, o Riot começa a gastar lissabilidade pra evitar que o jogador se aproxime, o cartucho de tinta expulsa ele, pune até um pouco, tem que guivar todo esse posicionamento, vai ter entrado em conjunto, na verdade, é, o Pepa rotacionou, será que vai pegar? Tá quase chegando ali na frente do Brinks, essa ultimide, ela dá uma entregada de que tá na base, então o Brinks tá meio receoso ali, vamos ver se vai acabar encontrando, deu time, olha só, saiu ainda, o Brinks vai tentar achar o Pepa, o Pepa acaba virando a mira no meio tempo, tem confinamento solto lá pro B, e o Zanatos vai tentar correr aqui, o jogador foi retido, abre espaço, o que é que o Taribech quer pra tentar fazer esse plant, o Riot vai só clicando, ele estoura no linchame à frente dele, aquela briga que a gente esperava acontecer, de Pepa com o Brinks, fica pra próxima mesmo, porque o Spike já foi plantado, e aí vai ter tentativa da equipe da TBK de tentar recuperar, porque olha só, Tokers, tá 45 de vida, um pouquinho mais abaixo, o Bando Sobril faz essa proteção pra ele, mas mal sabe que tem jogadores bem posicionados ali, ele tem que se esconder, entrou, olha só o Tokers, faz o spray, já consegue acertar o Riot, leva o Chase também, na sequência fica só posicionado, cai os jogadores em sequência, e vai sobrar só o Mateuzinho pra tentar fazer alguma coisa, a mira tá fixa, será que o Zanatos vai passar, abriu, clicou, tomou, ele tá tentando acreditar, mas contra três jogadores, ponte da Spike, pelo visto, a arma vai ficar guardada, mas o Gui quer caçar, viu, tá chegando pra olhar. É, eles querem tirar esse momento do Mateuzinho, porque a economia da TBK tá bem prejudicada, ainda mais a economia da defesa, a gente sabe como sofre, muitas vezes, mas um round muito bem encaixado da Liberty, a Liberty sabe como usar esse meio do mapa, mostrou isso agora de novo, e assim, o Luke acabou tomando, essa first kill, acho que ele foi straight file pra pegar informação, acabou tomando esse contato, os jogadores da Liberty dominaram, né, esse meio muito rápido, e fizeram o plant já com o planejamento do Peppa ser esse elemento surpresa ali pela base, né, mas nem precisou muito, porque o Tokers, nesse momento aqui, que vem o Falcão do Riots, ele já tá bem posicionado pra abrir pra essa direita, né, então já pega os dois jogadores e encaminha o round, mas assim, essa first kill, tomada do nada, é ela que gera, né, muito desse domínio de espaço e do ataque, então tem que tomar muito cuidado e a TBK não vai dar a cara, né, principalmente um jogador apenas sem essa trade, fica complicado. Cara, é um jogo aonde a própria equipe da Liberty também entende os momentos de entrada da equipe da TBK, faz uma boa leitura, compreende até onde eles podem ir, não vacilam com os spots, então, sinceramente, da última partida que a gente viu da Liberty até agora, tem aí uma grande mudança. O round de economia não está tão legal assim para a equipe da TBK e o Pepa vem caçar dois jogadores, consegue tirar o Chase, leva o Riottes também, o Luxeira vai tentar brigar aqui de Sheriff, com todo mundo posicionado ainda pela base, a Natsu também só segurando a mira, quem passar vai tomar de graça, mas praticamente um round que a gente pode dizer que está se encaminhando para a equipe da Liberty. É, dá do armamento também, o TBK não é legal, cai agora o Luke, tem ainda o Brinks de Frenzy, né, mas os dois jogadores estão bem distantes, lá na A, então realmente vai ser um round bem tranquilo aqui para a Liberty, sem grandes punições, até o Matheusinho pode considerar aguardar, mas vamos ver qual vai ser a decisão aí dele e do próprio Brinks, o Brinks está de pistola, de repente vai ali por trás, recupera o armamento do chão, mas difícil, eu estou, complicada a vida aí da TBK, está um pouquinho difícil, mas assim, o jogo segue parelho, a Liberty agora vai garantir o Plenty, mais crédito, subir a economia ali, quase no teto daqui a pouco, e também vai poupar o Timentos, basicamente não precisou gastar muito no econômico. É, por um lado o atacante aqui dessa Lotus, super tranquilo, é o que eles esperam, querem crescer, querem também abrir vantagem contra a equipe aí da TBK, e vale ressaltar que esse mapa, esse primeiro mapa, é a escolha da equipe da TBK, na sequência vem a Ascent em si, e aí a Ascent, pelo saco que a gente teve aí das últimas partidas e da Elite Camp, saiu na melhor equipe da Liberty, enquanto a TBK não conseguiu performar tanto assim, então se é para brinjar com tranquilidade, é um momento para a TBK ali abrir os olhos e entender como é a situação, nesse meio tempo vai rolando as balas aqui, Matheusinho puniu dois jogadores, está acreditando, tentou, mas aí o Pepa vem, com tudo faz o abate, agora sim, concretiza o ponto para a equipe da Liberty. Se levar o terceiro, pedir a música aqui, na Elite Camp, tá aí, então ponto à frente, a Liberty, acho que a Liberty está sabendo conduzir bem o ritmo desse ataque agora, tudo bem, no começo do jogo ele não estava tão bem encaixado, mas como eles falaram, tem uma tendência em começar um pouquinho mais frio e ir encaixando, e eu acho que parece que está fluindo a comunicação também da Liberty, a forma como eles estão conseguindo dominar o espaço de mapa, como eu falei, reagiram rápido, responderam na medida em que a TBK estava impondo mais jogo de início, mas agora a TBK deu uma apagada, vamos ver se acorda novamente a TBK, também como eu falei, acho que está no pior lado do mapa, embora seja um mapa que hoje em dia está um pouquinho equilibrado, ainda assim, coloco mais fichas aí no ataque, então vem uma pausa tática da TBK para conversar, para mim, a TBK precisa ter uma resposta efetiva para esse meio, eles não estão sabendo lidar tão bem em relação ao meio do mapa, como que você vai dar a cara, como que você vai proteger essa região, uma ultimate, às vezes, como a gente viu, do Pepa, do homem, quebra um pouco o setup da defesa, deixa a defesa confusa, mas tudo bem que já tinha perdido o primeiro jogador, então para mim a TBK precisa rever principalmente como está fazendo agora esse início da defesa, do freeze time, pós-freeze time, o que vai fazer, como que vai disputar esse espaço, o que vai entregar para a Liberty, o que não vai, está faltando definir um pouco melhor aí, dada a forma como a Liberty está jogando agora um pouco mais confiante, está faltando essa cautela também sobre como vai dar a cara para esse contato não sair para o lado da Liberty de início. A gente foi dar uma olhadinha aí na questão de ultimates, o Matheusinho está com o poço, ainda tem o próprio confinamento que o Luxeiro pode utilizar, então tem um setup de ultimates interessante para a equipe da TBK para fazer esse jogo de controle, para até mesmo tentar, quem sabe, uma retomada e conseguir entrar com maneiras mais tranquilas dentro dos spikesides, tudo pode acontecer, mas tem o foguetão do Zanatsu ali do outro lado, então também é uma situação aí de caso, ele tente agressivar, se aquele cara ativo com a TBD, chegar desse jeito, soltou o foguetão, voou, pegou um, mas toma de graça, foi que foi, virou contra ele, a fight vai rolar porque é só a liseira, já consegue tirar aqui o Tokens, fica só esperando, o Gui está por trás da cortina, vai tentar fazer a abertura, o spike acabou caindo, vai do bombinho também, um minuto desse round, o Chase está marcando o máximo possível, aí queria estourar com tudo na B, a equipe da Liberty, mas é o sonho, caiu por terra, ele fica só agora tentando contornar e vão forçar de novo essa entrada, porém agora com poucos recursos e talvez mais, ali próximo dos 30 segundos, já estourando no finalzinho de round, olha só, pepa, tentou abrir, já quebrou ali a torretinha, tem um Chase postando um pouco mais atrás e está só esperando, acabou pegando esse spike, chama muita atenção, a divisa quase caiu utilizada, então complica um pouco a vida aí da equipe da Liberty, eles vão estar a acionar para o A, porque afinal de contas não dá mais para insistir tanto nesse B, né Leti? É, e 30 segundos aí para a Liberty poder tomar uma decisão sobre o que eles vão fazer, ainda daria para tentar buscar o round, porque 4x3, mas precisa tentar entender agora qual foi a rotação da TBK, a TBK já colocou mais jogadores na A e o Gui vai se aproximando dessa B, encontra o B vazio, abandonado agora pela TBK. Era tudo o que ele queria, até aí, ó, o spike foi feito, o posto também foi solto já pelo Udu, é que a situação de jogo agora para a TBK tem que estar recuperada, estão em vantagem numérica e vão vir atrás dos jogadores, o Udu esperou, o confinamento é solto pelo Brinks, olha só, vai fazendo os sprays, o Udu consegue acertar o Loxeira, tem que dar o reload, ele se esconde ali, fica no abre-fé esperando, o Nenxame também estoura logo à frente, dá aquele tempo para ele conseguir se reposicionar, ele fica bem atrás do confinamento, porém, olha só, o Peppa já consegue citar uma bala em cima do Mateuzinho, o Chase fica só esperando, ficando à frente, é difícil tirar informação, os jogadores não tentando brincar, chegou perto da Spike, olha só, BRK vai tirando agora o Doteu, o Brinks acerta, boa bala, o Chase tenta, a Spike está chegando cada vez mais, consegue levar o Chase, sobra só o Brinks, a Spike vai explodir, ele cricou, leva o Peppa, mas não tem como salvar, vai rolar a explosão e o ponto da Liberty. Cara, estava tão bonita a adaptação que a TBK fez pós-pause, e aí os caras entregam essa B de bandeja para a Liberty, que era o que a Liberty queria, tinha um teammate da Viper para travar grande parte da área, para ganhar tempo, para dificultar o retake, tudo que a TBK precisava fazer era administrar essa vantagem numérica, tomando ainda cuidado com esse pack-7 da B, porque pós-pause eles colocaram o Luke Zera, o Riots e o Chase para defender esse espaço, o Luke Zera um pouco mais ali para a base, no corredor, e os outros dois jogadores mais para o Secret, e esse contato é muito eficiente para bater de primeira ali na entrada dos jogadores da Liberty, mas depois a casa cai, a Liberty toma uma boa decisão no mid-round, e 5x3 a TBK agora numa situação econômica um pouquinho ruim, porém o timente do Mateuzinho para trancar o spec-7 da C. E logo cedo o poço que o centro já é solto, ali pelo Mateuzinho para tentar fazer esse jogo de controle, segurar, e aí também o jogo de leitura da equipe da Liberty, porque deixa o spec dropado um pouquinho mais atrás, vai fazer a leitura, entender como está a situação de entrada, seja na A, seja no B, que tem um poço agora utilizado no centro, não é uma das alternativas para tentar fazer a entrada, é, o bicho está rolando realmente para que ele tentar alguma coisa nesse ponto B, teve a abertura, rolou um espelhinho de leve, ali dos Anatos, eles abrem a porta, giratória, a porta das esperanças, ou a porta do Nino, como eu gosto de dizer, viu, Led? por que do Nino? Aça da Hunt Bull, ah, tá, era assim também? Não lembro, é, não lembro, não lembro, era o que? Não, eu tinha, só que eu não lembro mesmo, cara, fugiu agora, esse aí estava ali, a porta de girava e estava no quarto dele, tá aí, o Chase levando aqui no meio tempo, teve, obrigado pelo prêmio para tirar um pouquinho mais de formação, o Toca já consegue acertar agora a bala do Mateuzinho, o Zanatsu, vai tentar esse domínio aqui do ponto C, boa bala, o Zanatsu, consegue acertar o luck zero, o plant da Spy que vai sendo feito pelo Tokers do T, tirou a mira, no timing que precisava, mas a abertura consegue ali, ficar a vida fácil para o jogador e aí, o Brinks vai tentar recuar agora, e é um jogo aonde entrou, entrou no tempo certo a equipe da Liberty para dentro dessa região no ponto C, fez o domínio e vai tirando um pouco as possibilidades da equipe da TBK de tentar recuperar isso, não só isso, mas também já se posiciona um pouquinho mais à frente, a equipe da Liberty ficou polindo a bala, olha só, vai ter abertura, Tokers, acertou o Riot, faz mais uma em cima do Brinks, é isso, abraçou o Chaser agora sozinho no mundo para tentar resolver contra três jogadores, plant da Spy que feito, com o jogo azedado, o Zanatos se encontra ele, a equipe da Liberty faz o seu sexto ponto. É um ótimo ponto ali também no round econômico da TBK, a TBK ainda tentou utilizar alguns recursos, arriscar essa ultimate ali na C, colocar mais jogadores nessa curta distância ali da B para tentar realmente conter esse avanço da Liberty que está bem fácil de dominar esse Spy que sai cheio do meio, mas mesmo assim com tudo isso ainda não foi suficiente a gente ver que foi um round bem tranquilo ali para a Liberty entrar, dominar, o Tokers ir à frente, fazer punições, está muito pirudo o Tokers, tem que elogiar ele aí, capitão da equipe da Liberty que não só dá caos, mas também dá bala na cara, está jogando muito bem. Para mais um round agora então, que é um round armado da TBK, economia no limite, sem ultimates, precisando muito pontuar. Vamos ver cara, é um round complicado, tirado, diria eu, aí para a equipe da TBK, tem a área para tentar fazer uma briga, vai já começando a marcar, segurar um pouco aqui para essa região do ponto C, a própria equipe da Liberty fica na areia só tentando fazer os cliques, chama atenção, mas é para iludir na verdade, é para tentar quebrar essa marcação da equipe da TBK, para eles fazerem stack dentro da região do C, e ter uma entrada um pouco mais tranquila dentro do A, e por práticas, por mais ou menos acontece isso, vai ter sim o jogo que a Liberty queria para tentar entrar na região do A, deixa só o Brinks lá, a equipe da TBK para tentar fazer o controle dele, eles vão olhando de pouco em pouco, pixel a pixel, para tentar identificar, porque olha só, o Zanatsu, vem chegando, tem a torretinha que pode fazer o spot, o espreitador passou ali, o Zanatsu, vai lançar o bombinho, quebrar a porta, o bombinho vai, vai identificar os jogadores, pode ter um contorno ali para dentro do B, mudou um pouquinho a direção, mas é onde eles querem fazer a entrada, a briga vai rolar, o Mateuzinho consegue encontrar o Gui no meio tempo, o Zanatsu, acerta a bala em cima do Riots, vai chamando a tensão do B, agora quer passar pelo Alphaninho, foi destruído, o Zanatsu vai tentar controlar os jogadores, o Brinks tem a resposta de segurar, mesmo assim não foi no time que ele queria para tentar acertar a bala, porém já passa a comunicação para a equipe da TBK, que o plant realmente é na região do ponto A, olha só, o Spike já foi plantada, a cortina está levantada também à frente dos jogadores da equipe da TBK, um pouquinho difícil para tirar a informação, o Chase, olha daqui, olha de lá, o Luxeira, também obrigado a retornar, pelo visto vão entrar pelas duas pontas, o Tren está só resetando ali as toxinas, olha só vendo a gente cobra um pouquinho mais à frente, o Chase está olhando ainda, vai no conjunto da equipe da TBK, não achou ninguém, está escondidinha, a Liberty agora sim, o Zanatsu consegue acertar a bala em cima do Luxeira, o Chase está só esperando, não tem posicionamento, ficou sem visão nenhuma e aí, a TBK tem que deixar, tem que correr. O tempo já está muito escasso, o Zanatsu ainda vai caçar, vai levar três jogadores nesse round e vai atrás do quarto, vamos ver se encontra ali o Brinks, o ideal para a TBK é guardar de novo esse armamento, corre daí Matheusinho, não, a situação não é boa e é o sétimo ponto aí cravado então da equipe da Liberty, vamos ver se ainda vai ter mais punições, o Brinks ainda leva o Zanatsu, mas para a economia da Liberty sinceramente não faz a menor diferença, a TBK, eu sinto que entregou, entrega demais essa região do Jardim, essa região do Jardim, você ter o acesso ali a essa boca do Secret, está sendo valioso, está sendo um troféu para a Liberty, a Liberty tinha o planejamento desse round de novo, de provavelmente dominar esse meio, só que quando eles percebem que teve o avanço ali duplo na B, para eliminar o Gui, eles comitam para A, porque eles percebem que talvez estaria mais vulnerável de fato, ela é bem vulnerável ali essa região, e agora, mais um ponto, o penúltimo, dessa rodada para tentar sair do 3 da TBK. vai ter um estouradão, porque olha só, chegaram para a areia aqui, a briga vai rolando, que isso, balas atrás de balas, Gui levou o Mateuzinho, o Tokens tira dois jogadores, um caos instaurado nessa região da areia, mas aí depois disso vem a tranquilidade, e deu ruim, deu ruim, a Liberty vai fazer o plant pelo menos, e aí sobra só o Brinks, longe dessa farra toda da nuca da areia. Não foi um round bacana não, a TBK tentou propor um avanço nesse parque da C, nessa entrada, só que a Liberty, a Liberty costuma jogar os rounds de uma forma um pouco mais lenta de início, a gente vê que eles vão jogando devagar, vão se aproximando, vão dominando, então acabou que saiu bem para a Liberty também nesse trabalho aqui da curta distância. E agora é de mistrar, um V3, o Brinks nem está buscando round, vai guardar o armamento mais uma vez, fica difícil essa primeira metade para a TBK, a Stoker já, que vai ser o oitavo, o 9x3, claro, ele ainda tem jogo, ainda tem chão para buscar, ainda mais quando o outro time vai para o ataque, mas ainda assim a Liberty vai chegar muito próxima, talvez, de conseguir fechar esse mapa sem ter uma margem de erro grande. Então vamos ver como vai ficar aqui esse último round. cara, vieram para o tudo ou nada na verdade no último round e aí ficou nada mesmo porque a abertura foi um pouquinho caótica, né, a questão de aproximamento que a gente conseguiu ver, mas as balas encaixaram melhor para a equipe da Liberty, a Liberty vai mostrando uma dominância desse lado atacante, mostrando seu jogo proativo, seu jogo de leitura contra a equipe da TBK, mas vamos ver também o que acontece na virada de lados, afinal de contas, é aquilo que a gente ressalva, tem muitos espaços que a TBK tem que trabalhar, a TBK todo momento está tendo que mudar as suas táticas e a sua maneira de defesa para jogar contra a equipe da Liberty, contra a Liberty está obrigando muito com que a TBK gaste os recursos, espera o tempo certo e faz a entrada e ó, vai ter encontro aqui nesse meio, vai passar pulando na verdade, foguetão foi, o ultimate dos Anats já consegue finalizar ali o Riots, eu vou estourar para a tentativa do B aqui, olha só, o Chaser, ele funcionando aqui pelo baixo, o Toca já consegue levar o Mateuzinho, mandou um varado na porta de iratório, tomou de graça. vai azedou. Será que vai pior? Olha só, confinamento do Gui solto, ainda vem para a briga aqui a equipe da TBK, eles querem tentar abrir para quebrar o confinamento, a nebulosa rolou, mas o Gui punindo os jogadores, acerta o Noquiseira, já tira o Chase, sobra só o Brinks, agora para contar a história contra cinco jogadores da equipe da Liberty, plante feito, doido total dessa região da B, cara, é no máximo fazer uns cliques aqui, ficar com o KDA bonitinho, e deixar que esse não no ponto já está praticamente encaixado, viu Letty? Cara, o mais engraçado é que a TBK começou muito bem esse mapa, esses três rounds que eles conquistaram foram bons rounds, boas chamadas, a leitura realmente de dar um duelo forte nas pontas, impedir com que a Liberty dominasse tão rápido, principalmente esse acesso ali ao meio, ao Secret principalmente, mas aí a casa foi caindo, a Liberty foi entendendo como jogar, foi duelando mais rápido, agindo de uma maneira mais confiante, por exemplo agora, foi mais uma vez que dois jogadores vieram ali até a boca da B, e aí a resposta do Zanatsu quando o Espreitador do Tokers pega a informação, o Zanatsu já abre altamente e plau, como diz meu querido Tonela, então não tem o que fazer, é o tipo de kill que você aceita e dá uma chorada. Eu estou curioso para ver como a TBK vai se comportar nesse ataque, porque a Liberty não usou a tática mais comum para a Lotus, que é justamente dominar o A, ter um tempo, trabalhar o Secret para decidir se vai entrar na A, se vai entrar na B, se vai virar, porque estava sempre um contato de um jogador que só nascer, e a TBK acabou entregando, eles entregaram esse espaço, totalmente, quando eles precisavam virar, não tinha ninguém para defender e eles não estavam conseguindo responder, tinha muitos avanços que eles estavam executando, eles estavam com dois controladores, você tem que ter um pouco mais de calma nessa execução, eu sinto que eles estavam virando muito rápido, e eu quero ver como a Liberty também vai se comportar na defesa, porque se eles não utilizaram a A, que é o mais comum no ataque, quero ver o que eles vão trazer na defesa, eu acho que vai ter novidade, se tu quer. Será? Será ser? Olhemos, está aí, troca de lados já executado, agora a Liberty defendendo, a equipe da TBK atacando, ele pode ter a surpresa, é o tomado que o Kazoo comentou aqui para a gente, e aí, o Chase já toma bastante dano, o Anatsu está um pouquinho mais atrás, ele lança o cartucho de tinta, exatamente, no spot onde estava ali o Zanatsu, vai tentar vir para a briga, dá o de reis, mas o Zanatsu aqui vai bastante espaço, tem entrada aqui para a equipe da TBK fazer o planche esses baques, já foi realizado, concretizado, agora o Liberty, olha só, tentou passar aqui, tem paranoia em cima do jogador, mas o clique vai rolar, boa bala do Chase, já consegue acertar o Peppa, de novo, ele quer tentar abertura, o Tokers fez ali, o spray não conseguiu, o Chase vai só passando, é um pouco difícil, olha o veneno no chão, finaliza o Chase, e estava insistindo na tática, o Liberty vai tentando ganhar um pouco mais espaço, o Brinks, quer fazer o clique em cima do jogador, eles abrem aqui para ver como está essa região do B, o Togers, o Predador, na verdade, já fez o primeiro tiro, soltou o Franguinho, mas aí abriu antes dele esportar, é, o tempo estava escasso, então o Gui tinha que jogar logo, a tentativa dele foi colocar a torreta, e tentar abrir junto a torreta, me defende aí, tanca para mim enquanto eu vou, de peito, mas não deu certo, por isso que eu falo que, apesar de ter sofrido um 9x3 a TBK, esse jogo na Lotus, nunca dá para se, dá como vencido, porque esse lado atacante ele é bem forte, a TBK faz um ataque eficiente em direção a B, tem o contato aqui do Matheusinho e Riotti juntos, então coloca a mira conjunta para jogo, isso faz diferença, a Liberty vai sofrer em alguns abates que não poderia sofrer bem nessa hora aqui do primeiro movimento do retake, então a TBK agradece, faz o quarto ponto, tem uma chance de fazer o quinto aqui muito bem também, e um round muito bem armado, estou com a briga aqui, porque olha só, o Chase já consegue acertar a bala em cima do Zanatsu, é o Feva já se movimenta, fica pela areia aqui, a equipe da TBK, não só um round, mas uma partida também extremamente importante que vale vaga na final, então tudo ou nada aqui, as duas equipes querem tirar o seu melhor, conseguir o pisto da maneira que queria a equipe da TBK, isso já é positivo para eles, para começar a abrir aquela razão de crescimento, e aí sim, encurtar um pouco mais esse placar e se aproximar da equipe da Liberty, olha só, chamaram atenção no C, viram que não tem como fazer essa entrada, que está fechada realmente para a Liberty, vamos rotacionar, vamos tentar uma jogada lá na região do ponto A, é a tática deles, tem tempo ainda para fazer isso e para entender os posicionamentos, o senhor mesmo já usa ali o Predador Explosivo, olha como estão as situações, tem uma cortina toque, você vai chegar até aqui bem próximo, chão um pouquinho de atenção e olha só, o jogo tático, alugou o apartamento na cabeça da Liberty, amigo, a Liberty vai para o ponto A, volta a TBK para o ponto C, aí vai ter plantelets, não tem jeito. A Liberty entendeu que os caras rodaram, de fato eles rodaram, só que o timing foi um pouco atrasado ali, porque a TBK tomou a decisão de voltar e foi bem acertado, então está aí um plant que vai ser bem tranquilo, a forma de administrar o after também, está todo mundo ali muito bem armado, como eu falei, investiram bem, compraram armamentos realmente muito bons, e assim, dada a compra da TBK, se eles conseguirem manter todos para o próximo round, vai ser um round de bônus muito forte, e aí vamos ver como que a Liberty vai entender aqui esse, ainda tem round para tentar punir armamento, todo mundo ainda está pela base, mas é um bom momento para a Liberty também já começar a pensar um pouquinho nesse próximo round. É, agora entender o que fazer no próximo, no máximo aqui serve ainda para punir alguns armamentos, tirar uma arma, complicar um pouquinho da segunda linha, que a gente estava muito assalando pela equipe da TBK, mas a TBK vai vir com tudo bem também, olha só, eles colocam dois jogadores, Chase leva o pepo, o Gui, tira o Riottas, mas é louciseira, finaliza o Gui, vem o ponto que a TBK queria, agora o próximo round é um round importantíssimo. Pois é, aí a gente vê a TBK realmente numa crescente, perdendo somente um jogador nesse round, vamos ver aí como que vai ser a recompra, o Riottas também tem rastreadores bem cedo, isso é interessante, quero ver como vai ser a estratégia, agora nesse round a gente viu que a TBK tentou brincar um pouco com esse nó tático aí, da rotação, mas esse próximo round a TBK tem uma escolha interessante ali de trabalhar o mapa também, pode ir um pouquinho mais ali para B, pode tentar aproveitar o fato de que a Liberty está no limite do limite da economia, fazer um tipo de batida, vamos ver o que vai acontecer, mas sim, um round importantíssimo para esse primeiro mapa. E acelera aqui a equipe da TBK para tirar a informação da região do ponto C, passaram correndo pela areia, o chase que abriu, não viu ninguém posicionado, afinal de contas está um pouquinho mais escondida a Liberty nessa marcação, entendendo que eles poderiam tentar fazer abertura, então quer pegar só nos spots de passagem realmente, de novo, é um round onde inicia para entender o que dá para fazer, spike dropada, olha o C, olha ali a região do B, agora provavelmente vou tentar tirar um pouquinho de info, o A, o Riot já coloca ali o jogador explosivo, entende como que está a situação, estão tentando abrir também aqui no corredor para chegar lá na região do B, talvez tenha um manto que complica um pouco a passagem, mas vem na abertura conjunta, tanto o Chase junto com o Brintz, e pelo visto consta o CB, olha só, já vai ali os astriadores, vai o desbravador também, quer passar de todo jeito, entrou correndo o Chase, quer exportar os jogadores, ele lança um bobinho um pouquinho mais à frente, 40 segundos de round, deixa que o Riot consiga fazer o plant, desce o Spike, o Chase monta o posicionamento, e aí vem no domínio do timing, queria realmente, a equipe da TBK de novo, obrigando ali, vai tentar recuperar, trabalhar no after plant, e eles vão recobrando o todo, olha só, o Riot, mas o script do Chase abriu, pegou o jogador, boa bala, o Chase já consegue levar os Anárcio, ele espera para tentar cobrar, pode ser cercado, olhou daqui, olhou de lá, o Gui, acaba sendo a melhor, acerta a bala em cima do Chase, o Riot está no posicionamento, vai tentar clicar, abriu três jogadores nas frentes dele, ele não sabia o que fazer, o Dotei acaba levando ele, e a Liberty tem um espaço que ele queria aqui para contornar, mas olha só, o Mateuzinho, lançou o veneno, quebrou tudo, a Spike vai ticando, o tempo vai passando, o Totei da Liberty, o Totei tira mais jogador, o Luxeira consegue levar, o Totei repugui, leva o Luxeira, sobra só o Brinks, alguém tem que defusar, o Dotei defusando, o Spree rollou, o Totei segura o Brinks, apertadíssimo, será que dá tempo? A Spike explodiu, é o ponto da TBK! Estou aqui no limite, no limite, mas assim, alguém tinha que clicar antes, acho que a hesitação, deve ter vindo veneno ali, provavelmente não enxame, também rodando, porque você vê que quem clica ali, depois de um certo tempo, se não me engano, é o do T, ele já estava meio machucado, vem o Orb ali, da Viper, e enquanto eles estão defusando, o Dotei toma um pouco mais de dano, ele fica com 20 de HP, e não dá tempo, então um bom round da TBK, a TBK conseguiu, o que queria que era justamente ganhar esse tempo ali no After, como eu falei, esse Specsight da B, ele é meio difícil de você recuperar, é um Specsight que você, no ataque, ele é pequeno, então todo mundo consegue ficar meio que cruzado na mira, e o retake, ele precisa ser muito organizado, todo mundo tem que abrir, juntinho, fazer o Falcão, a Sky vai abrindo espaço ali, vai gastando, no caso ali, quem tem o recurso, é o Tokers, que está de fade, então a fade vai limpando, os outros jogadores vão usando o que tem, até foi interessante, o primeiro momento de retake ali da Libra, eles conseguiram algumas kills, mas depois, os jogadores estavam mais ali na frente da Spike, no corredor, eles conseguiram atrasar bem, ainda mais com os recursos que devem ter caído ali, a gente não viu pela câmera, mas provavelmente foi o que aconteceu, então, por isso que eu falo, o Spike Site da B, no ataque, no bônus round, para mim, ele é um dos mais interessantes, para você trabalhar, que a gente tem hoje no Valorant, de todos os mapas, acho que a B da Raven, e a B aqui da Lot, são bem interessantes, por causa disso, o ataque consegue, tem uma efetividade bem grande, você colocou a palavra, acho que é excelente, que é hesitar, você não pode hesitar, para fazer o retake da SAB, se você decidiu que você vai, se tem que ir para cima, e foi justamente o que aconteceu com a Libra, que eu estou sentindo, o que eles estão fazendo, aqui nessa defesa, eles não estão conseguindo, ser tão incisivos, e decidir, qual que é a jogada, que eles vão seguir, por causa disso, a TPK está só aproveitando, é, a leitura da TPK, cara, que a gente falou do jogo tático, do jogo de conhecimento, que eles têm, está sendo totalmente provado aqui, entendendo, o que eles têm de tempo, onde podem cobrar, o que eles podem se posicionar, agora a economia, não está tão legal assim, para a equipe da Liberty, vem uma série de armamentos variados, uma banda, mas tem Stinger, tem duas Chaves, tem uma percussão de jogadores, tomou para nós, a Nats acelerou, veio pegar, está expresso, acerta o primeiro, mas cai nas minhas, o Luxeira, no segundo Stockers, já consegue tirar o Luxeira, o foguetão foi, o Chase, pune o Pepa, a bala é boa, o Stockers vai tentar clicar, mas o Chase leva o Stockers agora, e aí ficam só dois jogadores, para a equipe da Liberty, estão tentando voltar, correndo para o A, que é onde vai ser, o spot de entrada, para a equipe da TBK, já colocam a linha nuvem, um pouco mais à frente, o Chase vai tentando sondar todos os spots, olhar a corda, o Gui pode tentar achar isso, com o Tom Blunt, tentou clicar, mas a mira do Mateusinho, estava precisa em cima dele, tira também o Duté, e rápido o Expresso, para trazer o sétimo ponto da TBK. Olha a TBK aí, estava 9x3, uma grande vantagem da Liberty, como eu falei, a Liberty precisava garantir o máximo de pontos, para ainda ter uma chance de errar um pouco, e é o que acontece, se eles não estão conseguindo pontuar mais, nessa metade, agora é o momento, de voltar para o armado, voltar a pensar um pouco mais, nesse jogo tático, aqui nesse round, ainda um pouco mal armado, a gente teve mais esse lance interessante, aqui da Zanatsu, tentando voar pelo mapa, tentando pegar essa primeira informação, pegar esse primeiro abate, então mesmo no econômico, a gente vê ainda a Liberty, tentando propor o jogo, acho que é importante, é interessante, mas agora precisa pontuar, e já não começa bem a Zanatsu. Já tomou a bala do Mateusinho, logo no início de round, é eliminado, e perde um potencial, a equipe da Liberty, no último round, querendo ou não, foi que começou a acelerar, ali as situações para ele, em conjunto, a Liberty volta, aqui já para defender, essa região do ponto, aqui exatamente onde a TBK, quer fazer entrada, vai uma série de habilidades, fica cruz de ti, que tem um chame, o Chase ficou um pouco perdido, aqui consegue levar ele, o Mateusinho já responde, o trabalho em cima do Chase, na abertura de novo, da Quiseira, acerta a pedrada, em cima do T, está nas portas giratórias, o Toques vai fechar, não consiga acertar ninguém, tem que fazer o reload, o plant da Spike é feito, na região do ponto C, e o Toques e o Pepa, pelo visto, vão correr para as colinas, e deixar para a próxima. Acho que mostra, fica um pouco evidente, para a Liberty, o porquê, era um mapa que eles estavam banindo, porque era um mapa, que eles não estavam tão bem, como eu falei, tem essa vantagem, para o lado do ataque, os times no ataque, vão melhor, conseguem pontuar mais, o problema é que, se a gente resetar, essa segunda metade, é como se a Liberty, estivesse com zero pontos, então, acho que começa a acender, esse alerta, de que a TBK chegou, dois jogadores, vão guardar armamento, ali da Liberty, mas o resto, provavelmente, ou pode forçar um pouquinho, ou vai fazer eco, vamos ver qual que vai ser a decisão, mas fato é que, Stoker, a TBK, pode levar essa Lotus ainda, mesmo tendo saindo, tão atrás, o jogo deles, está redondinho, eles estão sabendo dominar, estão sabendo, criar essa oportunidade, o ataque está sendo efetivo, agora, mais uma vez, a Liberty, toma kills, que não poderia tomar, de uma forma desorganizada, os Anatsu ali caindo, sem trade, já é um desastre, e aí, os jogadores que vão tentar se mover, ali na C, para defender o Parkside, também, acabam tomando eliminações, sem tentar trazer, sem conseguir, porque, às vezes, tem um jogador que ele vai cair, mas ele vai levar dois, ele vai deixar, a oportunidade do round, existir ainda, isso não está acontecendo, pelo lado da Liberty. Exato, fica o jogador, entende-se que a situação, não é nada positiva, que ele não consegue, encaixar alguma coisa, e tem que deixar para o próximo, cada vez mais nessas situações, e a TBK conseguiu, aí, cortar esse placar, faltar um pontinho, para quem sabe o empate, então, existe muito, existe muita possibilidade aqui, aí, de levar o seu mapa de escolha, é mais um round, onde dá uma variada, no armamento da equipe da Liberty, tem Spectre, Phantom, tem chefe dos lados, mas, tem confinamento ali, para o Guinto, ele pode, então, utilizar esse confinamento, adiantar um pouquinho antes, a entrada da equipe da TBK, desacelerar o jogo deles, e aí sim, a Liberty tem um espaço, para quem sabe, tentar punir na mira, por mais que, claro, não tenha vantagem, moleque, aqui, nossa, eu achei que ia pinar, ali o Duterte, eu esperou, eu esperou, mas o Duterte, o Duterte, ele ficou ali, o Matheus nem sabia, de onde estava, aí, vai continuando aqui, o Riota, posicionado, aqui também espera, já vai dominando, um pouco mais, essa aqui, equipe da TBK, vai na abertura, consegue tirar o Riota, virar o Chase, Luxeira vai tentar agora, punir o Gui, o Duterte, já faz três abates, só abraçar o Brinks, para tentar fazer alguma coisa, o round vai virando totalmente a favor, da equipe da Liberty, ele está tentando sondar, tem um P para a comida fixa, abriu, tentou, mas o Brinks, sai na melhor, consegue acertar essa bala em cima dele, e vai acreditando no round, ainda tem três para tentar solucionar, o Brinks está vindo, a Spike está dropada, mesmo tempo, o Zanatsu, tenta encontrar o jogador, pode ter abertura do TUT, o Brinks sabe disso, 28 segundos no round agora, o Zanatsu vai chegar, mirou e bem, está aí, a balaça, e o décimo ponto para a Liberty. Tem o round que a Liberty tira do bolso, ali é um round que dois jogadores estão meio armados, o resto está no eco, impressionante o round que eles conseguem voltar, agora a TBK se perdeu um pouquinho, a Liberty cede um pouco de espaço, a TBK tem uma falsa sensação de segurança, vai passar para a base do Mateuzinho, vai tomar uma kill, esses dois jogadores vão cair numa armadilha aqui, que é do I e do T, bem executada, então dá certo esse round, que é um round como a gente falou, a TBK joga bem lento, e jogando lento assim, vai sofrer no timing, dos jogadores que estão meio marotados, meio escondidinhos nos Spike Sites, vamos ver agora o Chase, acelerou hein, pulou acredito, viu o jogador, tentou fazer o spray, mesmo assim, conseguiu voltar até aqui rápido, ali o Tokers para dentro, desse Spike Sites, no meio tempo, tem um avanço conjunto da Liberty, para ganhar espaço no meio, e pode pegar os jogadores da TBK, nas costas viu, não tem ninguém olhando, para essa chegada, da equipe da Liberty, eles ficam reunidos, mesmo assim, vai ter a abertura agora, o Chase está tentando achar, o Brinks viu, mas saiu do posicionamento, no último segundo, já passa formação para a sua equipe, que realmente está aí, tentando tirar alguma coisa, da equipe da Liberty, nesse avanço meio, agora tem que fazer uma decisão, a equipe da TBK cara, estoura para o A, sabe que tem jogadores, tenta dominar, ganha um pouquinho mais de espaço, no meio tempo, que a Liberty, não quer mais chegar pelas costas, e contornar realmente, pelo B, para tentar, ali o posicionamento, de marcação padrão, cara, é a chance total, da equipe da TBK, conseguir fazer alguma coisa, é isso, olha o Chase, hora daqui, hora de lá, o Luxeira já consegue, fazer o plano desse Spike, tem um confinamento, também utilizado, todo mundo vai ter que se movimentar, se remexer, enquanto Guiva um pouco desse espaço, mas está positivo, para a equipe da TBK, conseguiram fazer o plano da Spike, então eles já realizam, ali o objetivo deles, e abre o espaço, objetivo de entrada agora, olha só, vem passando o Rápido Zanato, saca o foguetão, tem luz desbravadora, quer tentar lançar o time de C.H Prazeres, agora foi, em cima do Riot, já consegue a liberação, no meio tempo, Matheus vai tentando só gerencial, toca esse que ligou na Spike, vai tirando cada vez mais, vai ser mais um defiso apertado, Guia guarda a responsabilidade, o Briggs, por E1, por E2, tirou do Deus, defiso rolando, o Briggs não deixa barato, tira ele, Zanato tenta defusar, será que dá tempo de apertado, mas vai! Mais um round no limite, aí para a conta da Liberty, e bota na conta também do Zanato, uma grande participação do duelista da Liberty, na movimentação, na leitura, estraga o prazer de ser perfeito, ali para tirar o Riot de jogo, a Liberty, cara, ficou num drama aqui, porque o tempo estava muito escasso, mas ainda bem que alguém defusou metade, por sorte, se não me engano era o Gui, que estava ali sentado na Spike, tudo bem, a TBK acho que falhou principalmente, tudo bem, confinamento dos dois lados, a TBK usa o confinamento para abrir, o Gui em resposta, e aí a Liberty consegue o principal, que era esse tempo ali do defuse, e dar o contato para segurar o tempo necessário, e aí ficou nesse drama ainda, mas o Zanato com muita mira resolveu, e é o que eu gosto de falar, acho que a TBK toma aquele round econômico, semi-econômico ali, com dois jogadores armados da Liberty, toma mais um agora na sequência, e a Morgan, dá uma sumida, a boa performance do início do round some, você vê que os jogadores parecem que não conseguem uma primeira kill tão fácil mais, começam a bater cabeça, então serve essa pausa tática aí muito bem, para que eles consigam se planejar melhor, acho que estão jogando bem, a Liberty, no entanto, parece que acordou um pouco, principalmente depois desse round meio quebrado, isso dá um pouquinho de confiança para os rounds seguintes, mas agora a TBK tem uma chance interessante, com o ultimate ali do Mateuzinho, fazer esse plant, colocar esse ultimate para o jogo, dificultar o retake da Liberty, enquanto ali a Liberty no máximo, vai ter a ult do Pepa, gastou muito recurso nesse último round também, para conseguir conquistar, então vale ressaltar isso, e vamos ver a Stoker, porque a Liberty também pelo lado dela, pode chegar aí ao Map Point. Esperemos, tem chance total para a equipe da Liberty, está aí com o armamento até aqui ok, do outro lado vem também o armado, agora para a equipe da TBK, aí tem que trabalhar o máximo possível, mas o posicionamento já é avançado da Liberty, logo na entrada do corredor para B, o pessoal esperando, o bombinho vai ser utilizado, o cartucho de tinta tabelado, vai tentar dar um pouco de dedo em cima dos jogadores, olha o Pix, Anatos, conseguiu acertar o Atezinho, o cartucho de tinta, já leva o Chase, e logo na sequência, vai começando a criar um round caótico, para a equipe da TBK, o Manto Sombrio, dá aquela segurança, bem que você vai aproveitar para pegar aqui, essa orb de ultimate, e tem o Riontes acreditando para tentar jogar aqui, para dentro da região do ponto zero, olha só, o pessoal do sapatinho foi visto pela torreta, mais uma vez, a nuvem fecha, ele tem que guivar todo esse espaço, e aí não tem tantas táticas funcionando assim, para a equipe da TBK, no meio tempo ele abre a porta, vê se tinha alguém posicionado ainda esperando, quer insistir sim, a TBK na verdade para o C, eu vi que o A estava muito dominado, então eles vão vir nessa tática de abertura, mesmo marcando aqui por dentro o Manto Sombrio, a equipe da Liberty sabe disso, está ali entendendo que os jogadores vão passar, olha só, o T está pronto para lançar o veneno quanto antes, já soltou certinho, mais uma nuvem feita nesse meio tempo, vai perdendo cada vez mais tempo, a equipe da TBK, e não consegue estourar a entrada para o C. Cara, esse setup de Viper, que o Joy segura muito tempo, então agora, vai ser complicado, nossa, vai lá para o play smoke ainda do T ali, em cima do Brinks, e aí vai rastreadores, vai desbravadora, vai tudo para tentar estourar, 15 segundos de round, tem que rotacionar agora, um pouco apertado, para a equipe da TBK tentar fazer alguma coisa, numa situação como essa, cara, para tentar estourar no B, será que vai? Ah, difícil, acho que vão guardar mesmo, vai deixar, vai deixar, mas esse setup ali, sem o chase, para fazer a entrada rápida, pulando, o veneno, o danichame, é muito difícil, a aposta dele seria, será que os caras rodaram ali para B, será que os caras saíram daqui, mas não, tinha ali o veneno, estava bem tranquilo, a segurança da defesa, principalmente do T ali, de ainda segurar o espaço, o Gui também, então, um round ali, que já cai a casa no início, avanço do Zanatsu, se paga, leva dois jogadores, o Chase e o Mateuzinho também, um Mateuzinho importantíssimo, para um round bem sucedido da TBK, e agora, a Liberty está a um ponto, de fechar esse mapa, de escolha da TBK, e três pontos em seguida, a Liberty realmente acordou, e está muito bem, para esse próximo, a gente mentira só do Pep, mas ainda, tem chances, de ir. No mapa de escolha, totalmente contrário, a escolha da equipe da TBK, a Liberty vai dominando, tem o Map Point, aí inicia, já o round com o Loxeiro, conseguindo acertar a bala, em cima do DT, a gente só está a tentar jogar, aqui na região do C, o Gui está posicionado, prenderambulosa, vai tentar agora sair, tem o Alexandre, pode ter os jogadores, passou o primeiro, o Luxeira, acaba sendo na melhora, já acerta uma boa bala, em cima do Gui, o Tz está se esperando, o Tz pega o primeiro, a mira passou, o Tokens leva na melhora, vai tentando segurar, o Zanatos se distribuiu as balinhas, o Tokens já consegue acertar, agora o Chase, o Zanatos de novo, olhou o Brink, sai, é o melhor para levar ele, acerta aqui o tiro, vai tentar de novo, o Tokens mais uma vez, levou três jogadores, e chega o Riotis, para acabar com a sequência, de dominações, vai sobrar só o Pepa, agora para tentar fazer alguma coisa, contra dois, acreditando, nesse 1x0 aqui, para a sua equipe, olha só, foi a luz desbravadora, o Pepa ainda está ali, só olhando para ver, se consegue acertar algum jogador, será que vem, o Riotis agora clica, o Pepa de novo, mas aí o Luxeira, finaliza o Pepa, final do ponto da equipe, da TBK, ficou ainda no 1v1, um round meio caótico, a gente vê que, o Duté vai estreifar ali na C, ele toma kill, acaba sendo surpreendido, que tinha três, dois jogadores mirados, ali da TBK, nessa região, que ele avança, e depois vai tentar, compensar o guia 3, não consegue também, vai cair no por um, é uma grande bagunça, até o Tokens, dá uma corrigida, na situação, mas o Tokens também, se entrega um pouco, na medida que ele entra, ali na smoke, na spike, não dá, eu queria entrar na spike, mas não dá, impossível, e aí, nem o inguinho consegue, nem o inguinho, talvez o Homem-Formiga, só ele, justo, justo, aí ele se complica, toma esse abate, e deixa a TBK, ainda sonhar um pouquinho, com o round, e o Luquizeira, faz uma grande participação, ali na mira mesmo, três abates, e agora a Liberty, ainda vai pausar, para conversar, a Liberty teve um grande drama, nos challengers da vida, que foi esse fechamento, de mapa, não diria que foi só a Liberty, outros times também, mas agora, tem uma grande chance, de ainda encerrar, encerrar bem, e precisa alinhar isso, com o Hiromi, que está falando bastante, com os meninos, Stoker, agora sim, eu acho que a Liberty, tem as ferramentas de jogo, no sentido de que, eles estão sabendo lidar, com muitos lances, que a TBK propõe, mas, perceba que quase sempre, quando a casa cai, é no início, de round, às vezes a Liberty, avança e pega dois, vai daí o strafe, e morre, então, é muito, está sendo um pouquinho 880, eu acho que, corrigindo esses erros aí, de dar a cara, no momento errado, a Liberty pode fechar, enquanto a TBK, agradece isso acontecer, é uma kill ali, de graça, o Ursinho vai tomando sol, tranquilão, mas esses dois times aqui, não estão muito tranquilos não, vamos ver que a gente vai fechar, é uma situação, bem apertada, para os dois times, tem uma série de teammates, interessantes, para a equipe da TBK, a gente tem ali, tanto o Poço, confinamento, quanto, até mesmo ali, a Ultimate Estraga Prazeres, e o Pepa está tentando ainda, tirar aqui um pouquinho de formação, ver o desbravador para cima dele, ele fica só esperando, espotando, ainda tem uma cortina também fixa, e feita aqui na verdade, tentativa de entrada e de jogo, da equipe da TBK, é para a região do ponto A, mas é um gasto de recursos iniciais, que desacelera os dois lados, tanto a marcação, mais avançada da equipe da Liberty, quanto até mesmo as passagens, para entrar nos locais, da equipe da TBK, olha só, tem um cartão de tinta utilizada, o Pepa. Não acaba caindo no lugar, no lugar ideal, foi um pouco para frente, mas essa bala caiu. Certinha, certinha, agora vai estar estourado, Chase, está com o teammate em suas mãos, vem a Paraná para cima dele, tenta olhar, agora tem muita informação, foguetão não vai ser utilizado, lança na parede, deixa para a próxima, porém, abre-se o espaço de domínio, que a equipe da TBK queria, para gerenciar aqui dentro, seja no ponto A, agora tem que rotacionar, a equipe da Liberty, já vem todo mundo pelo fundo do plant, plant e spike vai sendo feito, Chase já se movimenta, tem o confinamento, também solto, ali pelo Brinks, e o Chase está só esperando para tentar, quem sabe punir algum jogador, ele fica só marcando, quer fazer o spray, o confinamento vai estourar agora, até de um segundo, não consegue reter ninguém, abre a oportunidade de janela, para ele tentar jogar, mas olha só, Luiz Pravadura, deixei cego, o mira estava alto, Pepa consegue acertar a bala em cima dele, vai segurar só três jogadores, para o que me dá a TBK, o Riot se expõe em cima do Zanato, vai tentar brigar aqui, mais uma do Pepa, são três eliminações feitas, ele quer tentar acreditar, o boxeiro espera, segura, o Spike vai ticando, cada vez mais, chegou o Pepa, mais um dono em chame, acaba explodindo em cima dela, tem o freguinho colocado, foi em cima do veneno, a aventura que está aqui da Liberty, olha só, a aventura de novo, o Brinks errou, mais um, taques finaliza dois, vem com tudo, agora para a limpeza, mas meu amigo, deixa para lá, porque o tempo não ajuda. O difícil desse round para a Liberty, é que o confinamento do Brinks, ele foi utilizado, de forma a ganhar muito tempo de início, impediu o time da Liberty de ir, naquela grande retomada, gastando skill para abrir espaço, eles tiveram que hesitar um pouquinho, estão bem jogadas, a TBK jogou em volta desses recursos, embora o Pepa já pegou aquele primeiro abate, foi um abate realmente para começar bem, o problema era que o Chase, tinha estragar prazeres, para colocar o medo, e botar todo mundo para correr, basicamente foi isso que, garantiu ali o espaço do A, porque se não fosse o seu teammate, provavelmente teria um enfrentamento ali da Liberty, em volta do, da onde estava a TBK, mas não, não aconteceu, está aí, dois pontos para a TBK empatar, e quem sabe levar para o over time, mas por isso, mas por enquanto, no caso, a Liberty, que pode fechar a qualquer momento, tendo o time de lido tops. Tem ainda a possibilidade, o Real Night pode ser solto, mesmo assim, de novo é um round que já inicia ali, com a leitura sendo feita, opa, Matheusinho, estava nos cliques suaves, quase, conseguiu acertar um jogador, já tem mais ou menos essa informação, realmente, para a entrada, na região do ponto A, pela equipe da TBK, e o Chase, olha aqui, vai, tem o Briggs, pegando ali um ponto de ultimate, tentando o máximo possível, abrir seus espaços, o Tokers também age com muita cautela, porque sabe que é arriscado, sabe que tem a chance, que tem a possibilidade de fechar, quase, por pouco, no último round, eles não conseguem encaixar aí, essa primeira vitória aqui da série, e aí estão tentando o máximo possível ainda, porém, com 30 segundos, vai ser aquele estouradão característico, viu Leti? Pois é, vamos ver, o Tokers tem ultimate aqui em resposta, com isso, a gente vai vendo a TBK ainda fazer um round lento, esperando rotação, esperando ter a leitura correta, por enquanto, mantendo, vamos ver, porque olha só, a velha da noite utilizada, agora sim, vai ter o estouradão acontecendo, Chase já consegue acertar, bala em cima do pico, Zanatsu quer tentar passar, ok, o Gui aproveita, prendou os jogadores, chale, era só, Zanatsu, leva mais um, Zanatsu vem com tudo, pra cima do Mateuzinho, e a equipe da Liberty, abre 1 a 0 na série, um passo de avançar aqui, pra grande final da Elite Cup, a Liberty, abre esse 1 a 0 na Lotus, mapa de escolha da TBK, conseguem essa vantagem, olha, Let, parecia que ia ser mais tranquilo, nesse começo, abriram, viraram com 9 a 3, mas sofreram, pra conseguir finalizar, esse mapa aqui é a Liberty, olha, vou te falar a verdade, Kazuki, eu achei que ia ser, uma virada TBK, cara, eu achei que, porque assim, eles começaram a jogar, muito bem no ataque, aquele round que eles tomaram, não sei se foi isso que aconteceu, mas a impressão que eu tive, aquele round que eles tomaram, foi meio quebrado da Liberty, deu uma desmoralizada, os caras ficaram, né, acabaram ficando meio frios, porque eles tomam mais um na sequência, e aí chamam o pause, isso aqui depois do pause, de novo, um certo apagão, então a gente vai entender depois que a série, né, no decorrer da série, quem sabe eles ainda conseguem, então, né, virar, mas 1 a 0 pra Liberty, num mapa em que a Liberty tava vetando, né, os dados mais recentes da Liberty nesse mapa, eram 3 vitórias e 7 derrotas, do ano, ou seja, né, tem motivo pra ser vetado, né, tem motivo, e assim, não era um dos mapas em que a Liberty tinha mais conforto, então, embora eles jogaram algumas vezes no Challengers, mas, na minha visão, era um mapa que, às vezes, dependia muito da performance individual de alguns jogadores naquele dia, né, e principalmente falando aí dos Anatsu, mais dado o que a gente viu hoje, foi uma Liberty que, de novo, adaptou quando tinha que adaptar, amadureceu o jogo, começou um pouquinho, né, fria, mas, realmente, aqueceu e entrou, e aí tem que elogiar, porque os Anatsu, de novo, né, fez um grande jogo, que viu aí no geral, todo mundo realmente apareceu muito bem, mas, ao meu ver, aqui tem muito mérito da Liberty, né, a forma como eles jogaram, bem confiante, com algumas jogadinhas ensaiadas, dando realmente duelos, quando deveriam dar, e essa recuperação final, pra mim, foi muito importante também, pra mostrar que eles estavam preparados sim, pra essa Lotus. Exato, o que a gente tá vendo agora, nos melhores momentos, a virada de mapa, que a TBK fez, comendo quatro rounds em seguida, colocou uma pressão em cima da Liberty, eles estavam naquela roda gigante, de, ah, econômico, armado, econômico, armado, e isso, de fato, quando eles conseguiram vencer um econômico em cima da TBK, com certeza, eles próprios conseguiram ter uma confiança, pra jogar mais tranquilos, e a TBK, de fato, sentiu um pouco, é, é completamente diferente, a partir desse momento, esse, depois do 11 a 8, aí já tava uma situação bem complicada, a TBK tava evacuada, não tava conseguindo criar, e os rounds que eles venceram, foram muito por uma questão de timing da Liberty, aqueles desarmes, que eles não conseguiram fazer, faltando um segundo, um segundo e meio, se for ver, talvez não era pra ter acabado antes, né, se não se desse tempo ali, do desarme, tem que ficar de olho, porque agora, a TBK fica numa situação complicada, porque, vamos jogar uma Ascent, que eles não tão com um histórico muito bom, mas vamos dar uma olhada aqui nos números dessa partida, ver quem saiu melhor aqui, pelo lado da Liberty, os Anatos, como você falou, Let, não tem fome, ele tava muito bem, ele tava brilhando, mas, quero fazer uma menção honrosa aqui pro Tokers, que tava com uma mira, ó, on point, tava em deal, cara, o Tokers, ele, ele tá merecendo aí os elogios, né, ele foi MVP da última série, agora, de novo, fez um bom jogo, e os Anatos, assim, a gente sabe que é o cara que vai brilhar, é a estrela principal aí da Liberty, mas, nos suportes, tem que elogiar todo mundo, né, todo mundo com muita mira também, eu gostei muito da atuação ali do Gui, junto com o do T, protegendo aquele Spike Site da C, tava muito forte, e o Luke, cara, o Luke tentou muito, né, foi o destaque aí por parte da TBK, deu pra ver que em vários lances, ele tava realmente com a leitura correta, mas, faltou algumas coisas aí, pra TBK conseguir sair com essa vitória, e alguns outros números, né, também, desse jogo, e First Kills ficou bem parelho, né, até a gente tinha ficado um pouquinho mais... É, mas tem uma coisa que me preocupa um pouco aí, Let, que eu aprendi com o meu amigo, Guilherme Spacca, que você tem que aproveitar a sua vantagem, e aqui, ó, TBK teve 12 First Kills, eles conseguiram vantagem numérica em 12 rounds, e ainda assim, não conseguiram vencer eles, dá uma preocupada, dá uma preocupada, você tem que se preocupar, se você consegue uma vantagem numérica, você tem que tentar manter, ter uma calma, valorizar esse recurso, que é a grande questão, ainda mais no mapa da Lotus, que a gente fala tanto, que o domínio de espaço é tão importante, você dominar o jardim ali, pra região, pro secret, aquela entrada do seu, o morrinho pra ser, é muito importante, mas, esse mapa já foi, 1 a 0 Liberty, vamos pra Ascente daqui a pouco, a gente vai pra aquele intervalo, e a gente volta rapidinho, fica aí que vai ser jogão. E aí E aí E aí